Olá, hoje eu vou falar um pouquinho aqui sobre poesia. A poesia é o que faz o poeta se inspirar nas pequenas coisas, faz achar sentido e graça nas coisas mais simples da vida. A poesia, ela nos embeleza a nossa alma, ela nos edifica, ela nos ilumina. A poesia é algo extraordinário, é um dom que Deus nos dá para compor belos poemas e para fazer você também se inspirar. E hoje eu quero declamar para você uma poesia que tem por título Esperança. Essa poesia, ela vai falar de encontro ao seu coração, porque eu quero que você tenha esperança, tenha esperança na vida, tenha fé em você mesmo. Acredite, acredite que Deus tem o melhor para você. Ele tem um futuro extraordinário para você, porque Ele quer te fazer vencer. Acredite, tenha fé em você, tenha fé na vida, a esperança é tudo. Então tenha sempre esperança que algo melhor virá. Não fique por aí de cabeça baixa não, porque o Senhor já te levantou do chão. Ele segura agora na tua mão e te dá força para continuar. Eu sei que está difícil, sim, difícil, eu sei que está. A situação não é fácil, vivemos dias complicados, mas o Senhor contigo está. Ele agora está indo na sua direção, está segurando na tua mão e dizendo, Filho, não temas, eu aqui estou, tenha esperança, esperança de vencer, esperança que você vai viver dias melhores. E acredite sempre no Senhor. O Senhor é o teu salvador, Ele é o teu bom pastor. Ele segura na tua mão agora e te dá força e te fortalece. Ele fortalece a tua alma aflita, porque Ele é contigo. Tene a esperança e viva a sua vida. Não importe quais dificuldades que vão vir, porque o Senhor é maior de que todos os problemas e Ele luta por ti. Ele vai lutar por ti. Tene a esperança sempre. Olhe no espelho agora e diga sim para você. Eu sou especial, porque o Senhor me ama. E eu espero que tudo vai ser da melhor forma na minha vida, porque o Senhor comigo está. Tene a esperança, porque o Senhor te dá forças para continuar. Essa é a poesia que eu trago hoje para você. Eu espero que você goste da letra desse poema que eu compuse aqui agora para você. Um poema improvisado, não coloquei nada no papel, fiz de forma improvisada. Mas que o Senhor possa estar abençoando a sua vida, abençoando a sua família. O Senhor guarda você na palma da sua mão. Ele está sempre contigo o tempo todo. Independente da circunstância, dos momentos difíceis que nós passamos. Que nós possamos colocar nossa fé em ação e acreditar sempre e confiar sempre no poder do Senhor. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Se você gostou desse conteúdo, deixe aí o seu like. Escreva aí nos comentários. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.